Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal de flores. Se inscrevam aí no canal, caso você não é inscrito, tá bom, meus amores? Gente, olha que coisinha mais linda. Eu tinha que mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, que lindeza com a turma. Ó, depois que eu coloquei ela aqui debaixo, ó, a bota aí dos botões, viu, gente? É, porque aqui tá no período de chuva, mas aí, ó, aqui tem uma lagarta comendo o botão, ó. Tá vendo? Aí, por isso, tem que tá de olho direto, viu, gente? Olha, olha que lindeza. Tipo, uma coisa mais linda, olha. Aí, pra aproveitar as florzinhas, eu coloquei aqui debaixo, onde pega menos, menos chuva, o impacto, né, da chuva, porque aqui embaixo, aqui em cima tem uma caixa, viu? Caixa de água. Aí, olha que coisa mais linda, gente. E olha aqui a minha shibimaru. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, tá com florzinhas. Deixa eu pegar ela aqui com maior delicadeza, porque senão ela quebra aqui a florzinha. Ó, tá abrindo. Olha que bonita. Perfeita, perfeita, viu? Ó, pense numa planta belíssima, nesse tom de branca com as bordinhas rosas. Ó, três camadas. É uma buquê, viu, gente? Não se incomoda aí com a zoada, não. Aí, ela é uma buquê, a shibimaruco. Maruco, ela não tá, assim, tão cheia de flores, porque também aqui no período chuvoso, viu? E também tá, assim, com esses galhos assim, viu, gente? Não tá podada, né? Senão, ela tava carregada de botões. Aí, não compensa eu podar ela agora, porque vai dar uns botões e aí acaba abortando. Ó, e essas bordas aqui dela, eu acho que não vai ter sementinhas, não. Aqui foi com um bichinho que polinizou. A minha Sunset Veneza, pô, tô aqui os botões. Ó, tão de botãozinho. Ó, que linda. Coisa mais linda dessa vida. Ó. Belíssima, belíssima. Ó, esses pendãozinhos também. Gosto de dar uma, porque era podridãozinha, viu, gente? Mas por isso tem que tá de olho. Ó, já botou um bocado de botões aqui da... Da Black Amarilles. Ó, não sei se vai vingar esses botões. Tá cheinha, viu, gente? O botãozinho. E olha quem tá aqui abrindo, gente, na beleza que é essa planta. Cês tão vendo? Olha essa tonalidade. Da LM55. Ó. Pense numa planta maravilhinda. Ó, tá abrindo aqui a florzinha. Ó. Tá vendo como ela é bonita? Ela é duas camadas, viu, gente? É um tom de... De laranja. E vermelho. Aquele vermelho bem forte, ó. Tipo... Tipo um... Eu nem sei explicar. É um vermelho bem forte. Tá vendo como ela é bonita? Eita, mas aqui é top. De longe ela se destaca nesse verde. Ó. Olha aí, tem botãozinho aqui. Aqui foi onde... Acho que foi pra ser verde. Eu já falei uma podridãozinha aqui dentro da ponteira. Aí, ó. Tá brotando. Mas é belíssimo. Ó, essa lindeza que tá aqui, ó. Nessa sobra de caldex, viu, gente? Olha aí como fica bonito. Né? Ó. Esse aqui foi um presente que eu ganhei da minha amiga Maria. Aqui da minha city. Ó. Já até falei aqui sobre essa lindeza. Porque é belíssima. Olha aí que tonalidade. Top. E essa daqui, ó. Tá até botando aqui uns botãozinhos. A Yellow. Yellow Soft. Ó. Tá cheinha de botões, viu, gente? Lindinha, lindinha. Aí, meus amores. Deixa eu mostrar. Brinqui. Ó. Olha. Quem abriu. Olha a beleza dessa build. Olha aí, gente. Eu acho que é a EV96. Ó, mas pense. Quanto tá cheio desse fungo, velho. Ó. Aí eu tô sempre tirando aqui. Mas aí... É... Aparece mais, né? Ó. Tá vendo? Quanto tá cheio desse fungo. A vontade que dá de pelar ela todinha. Só que aí vai brotar a folhinha nova. Aí, como não terminou aqui ainda a chuva. É... Vai empreitando tudo de novo. Ó. Com o botãozinho. Olha que bonita. Ó, gente. Linda, linda, linda. Essa aqui é uma flor pra não botar defeito, viu, gente? Olha o tanto que ela é top. Nessas duas tonalidades matizadas. Lindíssima, lindíssima. E aqui ainda tem uma florzinha da minha Meshang. Olha como é que tá bonita. Linda, linda. Perfumada. Ó. Mais um botãozinho aqui. Essa daqui também tá... Ó. Tá com um botãozinho. Tá por piéis. Ó. Aí, gente. Eu não resisto e mostro essa daqui de novo. Né? Enquanto ela tiver florzinha, eu tô mostrando. Olha aí. A yuca. Olha a perfeição que é dessa flor. Tá vendo como ela tá aqui, ó. Crocante. De flores e de botões. Tá vendo, ó. Que bonita. É flores que não acaba mais. Tá vendo a quantidade de botões que tem aqui, ó. Aí tá abortando, viu, gente. O que acontece? Ó. Ó, tá imprensadinha aqui. Aí as folhas também modificaram por conta da chuva. É chuva, viu, gente. Foi muita chuva. Aquelas bonitas que pegam, viu. Essa daqui já tá afungada. Aí tem que remover pra não passar fungo pra essas outras flores. Ó. Tá bonita. E ó, como tá por aqui. Tá tudo verdinho, viu, gente. Ai, gente. Olha quem tá abrindo. Olha que lindeza. Da chocolate. Ice. Ice green. Sei lá. Acho que é sorvete. Sorvete não sei de quê. Ó. Como é bonita. Tá abrindo. Nessa formosura. Olha, gente. Que perfeitinha. Olha aqui a outra. Tá vendo como ela é bonita? Ó. Tem mais botãozinho aqui. Tem mais aqui. Ó. Aí quando eu venho por aqui, né, meus amores? Tem sempre florzinha. Aí eu gosto de estar mostrando pra vocês. Vem aqui dar uma zoiada aqui nas bonitas. Ó. A minha orange love. Ó. Ela gosta de sair com essa pétala assim, ó. Uma pra dentro. Deixa eu dar uma ajudinha aqui. Olha como ela é bonita. Aí estão assim por aqui, viu? Ó. Olha que coisa mais linda dessa vida. Singela. Bonita, né, meus amores? Olha. Quem que não ama um negócio desse? Vim aqui nesse jardim. Me deparar com essas bonitas assim. Tudo sorridente pra mim, ó. E mostrando aqui pra vocês. Ó. Pensa na lindeza que é essa pomegranate. Ó. Essa daqui tá abrindo, hein? Olha aí. Tá bonita. A árvorezinha mais perfeita. Tá peladinha, viu, gente? Mas... Tamo que tamo. Ó. Aqui tem a... A Miss Vietnã. Bonita toda. Ó. Só com uma florzinha. Nossa, tem mais botãozinho. Aí as outras estão por aqui assim. Olha que branca. Mais linda que tá. Ó pra isso. Olha essa delicadeza. Tá vendo? Ó. Bonita, bonita. Tá um caixinho, ó. Como tá linda. Pena que aborto. Ó. Jando com a L14. Gente, essa L14 aqui é... Maravilhinda, viu? Deixa eu pegar aqui com calma. Olha. E ela tá crocante de botão. Tá vendo? Tem botõezinho aqui, ó. Tá ali sempre pra todo lado. Bonita demais. Aí minhas plantinhas tão por aqui, viu, meus amores? Sempre tem umas florzinhas. A Barbie. Olha que fofura. A... A... Bonita aqui da Look Pink. Ó que flor mais linda, gente. E ela tá aí, ó. Crocante de botões. Pense numa planta que flora. Tá vendo? Tá vendo? Todos os pontinhos aqui estão com botões. Olha que bonito. Aí... Deixa eu só mostrar bem aqui a lindeza da Israela, né? Ó. Olha como tá aqui, gente. Olha que bonitinha que é. Tá com as folhinhas abertas do Feia. Olha. Vocês tão vendo tanto de botãozinho? Todos os pontinhos. É um carrego atrás do outro, viu? De botões. Ó. E eu não posso deixar de não mostrar essa lindona aqui. Tá vendo? Olha como é bonita. Ó. Que flor mais bela. A nossa... EV159. Ó. Quando ela abre na sombra, ela fica uma tonalidade bem mais bonita, viu, gente? Que a minha lá do quintal tá um luxo. Porque ela abre bem com essas bordinhas mais escuras, viu? Bonita, bonita. Ó. Ó, vem tá aqui crocante de botões. Aí eu não sei se vai segurar, viu, gente? Ó. Tem botões por aqui. Que linda. Aí a Alite. Ó, tem até mato ali, viu, gente? Tem que limpar aqui de novo. Porque essa vista aqui não para não, viu? E olha como tá a minha T15. Vocês estão vendo como ela tá crocante de botões. Ó. Todos os galhos aqui. Tudo cheio de botões. Tá vendo? Ó. Então é uma floração intensa. Só que aí eu não sei se vai segurar. E a minha bridal também, ó, gente. Crocante de botões. Todos os pontinhos. Ó. Ó a Triple Wish. Ó a Triple Wish Abrilinho. Que coisa mais linda. Ó. Bonita, bonita. E essa daqui, minha gente, tava agora em aqui. Aqui já tinha o pulgão. Ó, já coloquei aqui uma barragem. Acho que tão pretinho, já morreram. Aí agora me deparou, ó. Não sei se dá pra vocês verem esses pontinhos escuros. Ácaro, viu? Aí eu vou passar o triatóxico. Vou fazer aqui uma misturinha do triatóxico. E vou aplicar nelas. Porque olha que folhagem mais linda que tá. Que brilho. E eu... Quando eu acendo aqui a areça do neninho. Ó. Tá bonita, viu? E aí eu vou fazer isso logo. Antes que infesta tudo de ácaro. Porque pensa num bicho que tirou sossego. É um bicho atrás do outro, viu? Mas olha que coisa mais linda que tá. E eu vou encerrando por aqui, viu, meus amores? Tô ficando por aqui. Espera aí que tenham gostado do vídeo. E as bonitas tão assim, ó. Tem muitas aqui no rol de flores não. Mas tem sempre florezinha, viu? Ó. Tá vendo que lindeza? Ó que cor mais linda que tá. E essa daqui também eu vi que tem um ácaro já andando por aqui, ó. Ó. Tem até uma folhinha já aqui. Ó, tá vendo? Tanto misericórdia. A gente pensa que eles sumiram de vez. Aí ele aparece de novo. Aí eu vou tomar já umas providências. E tá eliminando. Pensa num bichinho chato. Aí, meus amores. Eu vou encerrando por aqui. Gente, olha que tanto de botões. Botões, ó. Tá vendo? Todos os pontinhos. Dessa maravilhosa. E é isso, minha gente. Curta aí o vídeo. Compartilhe. Se inscreve no canal, tá bom, meus amores? Deixa aí um comentário se gostou das minhas plantinhas, né? E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!